Olá, seja bem-vindo a essa próxima aula. Eu sou o professor Eden Rodrigues e hoje eu quero te ensinar, de uma forma prática, como eu monto o meu Mega. Por exemplo, hoje eu vou estudar para um concurso da Prefeitura de Goiânia. Fiz a inscrição recentemente e vou estudar para o concurso da Prefeitura de Goiânia. Como que eu faria se eu fosse você e se eu estivesse montando o meu plano de gerenciamento de estudo? Na prática, pessoal, olha só. Primeiramente, a gente vai lá no site do concurso, que eu demonstrei para você, PCI Concurso. Vem aqui em provas. Qual que é o concurso? Biomédico, Prefeitura de Goiânia. Beleza! Então, o que eu vou colocar? Quem que vai fazer esse concurso? Já saiu a editar, eu sei que é a UFG. A Prefeitura de Goiânia, desde 2012, quem faz as provas dela é a UFG. Então, eu vou colocar aqui, olha, biomédico, pesquisar. E aí eu vou encontrar aqui, por exemplo, a instituição UFG. Tá vendo? As Prefeituras de Goiás, olha, quem faz atualmente é o Instituto Itamé, em 2019. Porém, antes era esse aqui, ó, Funcab. Mas a Prefeitura de Goiânia sempre escolheu a UFG. E aí eu vou clicar aqui, ó, UFG, tá? Já para filtrar só a prova da UFG, porque eu não vou ficar perdendo tempo com outra coisa, certo? Olha aí. Em 2006, quem fez o concurso da Prefeitura de Goiânia a nível médio foi a UFG. Tá vendo? Então, é recorrente. Como eu vou estudar para um concurso de Prefeitura, eu vou pregar provas de nível superior da Prefeitura de Caldas Novas, que é a que tem aqui, e da Prefeitura de Goiânia de 2012, nível superior, que tem aqui também. A minha prova é específica. É uma prova para biomédico. Tem uma outra prova aqui também, ó, Prefeitura de Goiânia de Administrador, em 2007. Como a minha prova não é para administradores, sim para biomédico, então eu vou procurar aqui um outro filtro agora para provas para biomédico. Então, eu vou passando aqui a próxima página até chegar nas avaliações para biomédico, aqui, analista de saúde e tal. Eu já fiz uma pesquisa antes, dei uma olhada, tá lá na página 7 em diante. Então, eu já vou para lá. Falei, biólogo, 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 biomédico. Então, tem uma prova aqui da Universidade Federal de Goiânia de 2018. Essa é uma prova para biomédico da UFG. Se eu quero trabalhar na UFG como biomédico, tem prova aqui, ó, 2012, 2009, né? É no Hospital das Clínicas, tá bom? Olha só, tem específico do Hospital das Clínicas da UFG para biomédico. Porém, lembra do que eu falei? Quem faz, independente do concurso, quem faz é a banca, né? São os mesmos professores. Então, pessoal, qualquer prova que eu pegar aqui para biomédico, olha só, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete provas para biomédico desta banca. Ou seja, eu tenho sete simulados para eu fazer no mínimo. Se essa prova tiver 50 questões, sete vezes cinco, 350 questões para você estudar tranquilamente, certinho? Se cada prova da UFG aqui tiver 50 questões. Então, com base nisso, você vai montar o seu plano de gerenciamento, né, de acertos aí. E aí eu vou pegar e vou baixar essas provas da UFG, começar pelas provas das prefeituras. Vou começar aqui a prova mais antiga, que é a Prefeitura de Goiânia de 2012. Então, eu vou pegar essa prova, Prefeitura de Goiânia de 2012, vou baixar ela e vou baixar o gabarito. Depois eu vou baixar a prova mais recente, Prefeitura de Caldas Novas, da mesma banca, 2016, para começar a comparar a similaridade das questões, certinho? E aí eu já tenho aqui duas provas de prefeituras para eu começar a fazer os meus estudos para avaliação. Obviamente, se eu tiver mais tempo oportuno, eu posso estudar também. Como é a mesma banca, vou pegar uma banca mais específica, do HC de Goiânia. Vou pegar essa prova aqui, do HC de Goiânia, vou estudar também. São todas as provas que eu posso fazer. Por exemplo, essa prova do HC, eu acho que eu não baixei ela. Deixa eu ver aqui no ar aqui, provas para biomédico. Tem do HC, está aqui, do HC. Essa prova, justamente essa prova, eu já baixei ela. Prova das Prefeituras, que aqui contempla a prova da Prefeitura de Caldas Novas e de Goiânia de 2012, que é a que eu vou começar estudando. Já tem aqui essa do HC, a de 2015. Na verdade, essa aqui é uma prova de 2018, essa de 2015 eu não tenho. Então, eu vou baixar essa daqui também, porque eu não tenho ela. Como que eu faria? Vai para o CRH, se eu filtrar aqui, eu vou filtrar a OCP. Então, eu vou baixar essa prova. Deixa eu clicar aqui, ó, biomédico. Aí, está aqui a prova, cargo biomédico, órgão, a OHC e a OCP. Eu vou baixar a prova aqui, ó, biomédico. Colocar lá em provas do HC. Então, eu vou lá naquela, ó, provas da banca UFG, HC. Pronto. Coloquei aqui mais uma prova de biomédico, foi feito para lá. E vou baixar o gabarito também. Já deixo lá tudo prontinho. E agora, eu vou começar os meus estudos. Eu já tenho material aqui, tranquilo, né, para eu começar os meus estudos. Feito isso, eu vou escolher a prova de Prefeitura, porque como eu falei, estou estudando para um concurso de Prefeituras. Então, eu vou lá, provas biomédico, banca UFG, que eu já tenho aqui, os meus arquivos, provas de Prefeitura. Vou começar pela prova mais recente, para eu dar uma analisada no perfil, que foi a prova de Caldas Novas. A banca é a mesma, é uma prova mais recente, é uma prova que foi feita em 2016, certo? E aí, eu vou começar por essa prova aqui. A técnica que eu vou ensinar é simples. É uma técnica que você mesmo vai desenvolver nos seus estudos e será impossível a não aprovação. Então, vamos lá, sem mais delongas. Eu quero te apresentar o passo a passo que você vai fazer. Eu quero te apresentar o passo a 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 passo. E aí, eu quero te apresentar o passo a 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 passo a